Olha, dá três horas aí, filho. Uh, meu irmão. Olha aí, a galera gelando aí. É nóis, é nóis, é nóis. É de crédito, mano, mano. Malé chapado, Paulinho. Nem ficou com o Patrício, nem nada. Primo aqui de boca. Jack Off Road. Conta a sua versão aí, moleque. Jack Malone. O que tu tá pegando aí, velho? Não dá, não dá. Ahn? Não dá o quê? Pô, mano, fala aí, fala com a gente aí. Pô, moleque, tá pegando. Toma, tá aí, tu. É, rapaz, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai pra você, desvagamente. Devagarzinho, você quer matar o pô. Devagarzinho, gorila. Não, não puxar a cara dele, não. Não puxar a cara dele, não. Porra, gorila. Você quer cair, mano. Gorila, pô. Não puxar a cara dele, não, gorila. Ah, vai ser que a cara foi 15,50. Essa coisa foi 15,50. Ei, ei, ei. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Ei, maluco. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Bora, nossa cara. Tá babando, macho. Tá babando, macho. Tá babando, macho. Tá babando, macho. Ei, deixa ela na cadeia, maluco. Tá bem. Mas essa cueca tá de volta. E aí, macho, essa é maluco. Jaquinha, mano. Vomita de novo, maluco. Filho dele na goela, hein, Jaquinha. Filho dele na goela, maluco. Jaquinha, filho dele na goela, macho. Ai, Jaquinha. Essa cueca tá de volta. Tira a perna dele aí, mano. Não, não, não fazia não. Quem? Chucado, mano. Que, ei, ei, ei. Que aquela? Chucado. Chucado. Eu tiro a areia do cabelo. Deixa ele vomitar aí, mas tira a carna dele aí. Nossa, tirada todinha, mano. Não tá, vai desistar. Como é, como é, Malé? Fala, fala pra mim. Fala comigo, Malé. A do Rio Pauli, tá lá. Deixa ele vomitar aí, a vontade. Que ele fica bom. Jaquinha, vamos pro Rio ou não vamos, Jaquinha? Já? Já tinha, mano. Vou pôr, padei. Tá me cunha, né? Tomar cuspido. Tá me cunha, né? Aí é o último de espalho. É de classe aí, penteando o cabelo. O Naruto. Naruto kan. Ué, Malé, fala com ele. Fala com ele, Malé, fala com ele. O queijinho, queijinho. Olha ele soltando aí o Hadouk aí, ó. O poder do Naruto, o poder do Naruto. Vomitar, vomitar, Malé. Dá certo, olha, que nós vamos pro Rio. É, legal, vamos embora. Qual é, calma aí, pô. Calma aí, o moleque errou, deixa eu ser doido. Calma aí. Presentei aqui pelo menos quatro minutos, essa história linda de amor. 2008 aqui, primeiro de janeiro de 2008. Jaquinha, baby, é inédito, moleque. Ó a cara do moleque. Vai pro pão. Ô, mano. Pô, mano, tu fala desse jeito aqui, ó. Pô, fala do céu, mano, tu tá bem, velho. Tu tá bem, velho, Jaquinha.